Fala galera, beleza? Aqui é tudo os Demonstrance Já lembra pessoal, me segue no Instagram Deixe o like, se inscreva no canal e compartilha Galera, nesse vídeo de hoje Tô fazendo mais uma gameplay, certo? Pra quem não assistiu, tá aqui A primeira gameplay que eu joguei, o BJJ O jogo de Jiu-Jitsu, né? Nessa quarentena, a gente não tá podendo treinar direito Então eu vou trazer aqui pra vocês essa série É desse jogo Beleza? No primeiro episódio É... Igual eu já postei aqui no canal Eu... Mostrei o início mesmo, alguns treinos Agora a gente já vai competir, certo? Eu também joguei aqui um pouquinho off Eu já tô com dois graus A cada vez que você vai lutando um campeonato Você vai ganhando um grau, dois graus Até... Já tá chegando a preta, né? Então, na sequência aí eu vou começar a gravar Até o meu celular E vocês vão ver eu jogando já Vou fazer alguns treinos Mas a gente aí já vai participar de uma competição Beleza? Então eu vou conferir na sequência Podem verem aí, eu já tô com dois graus Na faixa branca Tem uma caixa de presente Ó, americana Moeda Moeda Aí o pacote Beleza, pessoal? Agravando Tá, bora lá Dá um pouquinho a câmera Beleza, galera? Já estamos aqui no jogo Vamos começar, certo? Tô com dois graus já na faixa branca Vou começar com um treininho Só pra aquecer Ó, sparring Ó lá Pra carregar o jogador aí Martin Saulo Fuji Vamos lá Dois graus também Vou começar B, J, J Jiu-Jitsu game Lembra, galera? Segundo episódio, né? Aí da série Vamos fazer essas treininhas Só pra aquecer E logo depois Já vamos Pro campeonato Pra entrar aqui Aí, foi Bora Começou aí Vamos ver Vou Tentar uma queda Ó, mas deu bom Aí, consegui uma queda E uma vantagem Opa, dera a shibara aí Tamo, bora Começamos com dois pontos Vamos ver se eu consigo agora Uma Passagem de guarda Começamos no joelho A parteira é maior Aí, conseguimos Nossa, uma vantagem Passagem de guarda Aí, deu bom Vamos aqui Passagem de guarda Desse ponto 5 a 0 E uma transição Pra, pras costas Também conseguimos Mais quatro pontos Aí, ó Seguindo pras costas Ó, dois minutos e dez E uma transição Vou ganhar mais pontos A saída dela é maior Vamos ver Ali ganhou Conseguiu sair Conseguiu sair das costas Já tá na minha corda aí Galera, tenta a finalização Tentar um arm lock Opa, não vai dar bom Pode, eu vou conseguir finalizar Agora Tem que acertar aqui O ponto verde Boa Acho que deu boa, hein Vamos ver se vai dar certo Ó, arm lock sem triângulo O Isso aí Conseguiu finalizar o replay Aí, ó Arm lock, helicóptero Já deu três tapinhas Essa aí Conseguiu uma boa Linda luta Conseguiu ganhar Por finalização Nossa Já conseguimos aí Esse treininho Só pra Esquentar aqui Vamos dar esse par Aqui, né Vamos fazer mais um Um treininho Pra competição Lembra que a competição é online Então a gente pode jogar Com vários jogadores Vamos lá Esse treininho Irlandesa Noura Bora lá Vou carregar aqui Pra gente começar a jogar Vamos lá Então a queda De a Chiara aí Tá bom Tá contrapopiou Ia começar a perder Vamos lá Recuperar Deu um contraval Pra ir no single lag Tentar Uma raspagem Tá bom A gente vai Boa Conseguiu finalizar A chance Conseguiu finalizar Isso aí Um triângulo Três tapinhas Finalizando Onde tá Vamos fazer uma vitória Vamos se preparar Pra jogar online Boa Ficar Cansou nada Vamos retabir O nosso arsenal Carta Tá melhorada Vou mexer aqui Tô mexendo Tô mexendo pela primeira vez Aqui Ó Tem defesa Contra golpe Queda Queda Em pé no caso É Guarda aberta A gente tem Essa defesa Passagem de guarda Emborcando Toriando Agora Fechada Tem Passagem de pé Fechada Negórdia Quatro pontos Transição Pelas costas Relógio A gente consegue melhorar Isso aqui Deixa eu ver Clicando em cima Eu não tenho Tanto dinheiro Assim Ó Prêmio Acho que ganha mais dinheiro A gente Vira essa sessão Vamos tentar Pessoal Jogar online aqui Ó Já é mais difícil Um pouquinho Beleza Vai dar certo Ó lá Esperar um jogador aí Minha força Técnica Flexibilidade NR Não sei o que é Resposta Vamos esperar aqui Pra ver se dá certo Demorar um pouquinho Mas já tá procurando Jogador pra gente enfrentar aí Criando a sessão Se a câmera tá de boa ali Tá Opa Do Silveira Faixa azul Vamos embora Não tô difícil Agora uma coisa que eu achei nesse jogo Pessoal A gente devia Conseguir botar a gradação Que a gente já era Porque tipo Eu treinei jiu-jitsu Sua faixa roxa O cara Treinar Voltar a faixa branca É complicado Mas é um Pra eles Ir o fêmeo Não é o interno Sem piarim com faixa branca Pelo amor de Deus Bora lá Pessoal Vou tentar Uma defesa Acho que ele vai querer entrar numa queda Uma defesa com defesa Nada acontece Isso aí Vamos jogar na Jogar na maciota Ela vai tentar entrar numa queda A queda dela é maior Mas vai dar bom E Conseguiu 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 defender Conseguiu defender Só O Akenan Vou puxar pra guarda Aqui vai conseguir Aí ele conseguiu Puxar pra guarda Ela vai passar agora Eu tô numa posição complicada Porque eu tô na minha guarda Profunda dele Pra defender Que ele vai querer raspar De certeza É uma carta de defesa Que ele vai querer ir pra Isso Vamos ver se vai dar bom ainda Conseguiu Conseguiu ir pras costas Que complicado Vamos recuperar Vamos recuperar Vou sair Conseguiu impedir que eu saís As cartas dele são muito boas Também já é mais graduado Baixa azul Mas vamos ver Se vai olhar pra nós Tentar aqui Vamos deixar eu sair Só tentando defesa Vai tentar alguma Finalização com certeza Alguma transição Tá vendo Tá vendo Isso vai dar certo E consigo finalizar Tem que acertar aqui O ponto verde E vou mais perto Consegui finalizar Tchau 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 Tchau